Também pode dar proteção Ou bem, talvez a ter amigo É quem dá o abrigo É quem esteja a mão No mundo de armadilhas e peca Armada e trocadilha e titio Às vezes é bem mais valorizado Armada e trocadilha e atendor Venha pra acabar com os amores Os alunos não farão para de brilhar Se a gente deixar